Uh! Uh! Damn, Lord, you got the drip Xavi Brice Família banho no clube, essa é minha mission Meus niggas tão winning dessa vision Deus no comando, blessing my vision Ma niggas, juro, I desvejo Pega a visão, ma negra Quero mais cash mail Pega a visão, ma negra Sufoca tudo ao pênis Pega a visão, ma cesta És uma queen brilha Abençoada, credida, juro já sou uena Vim de longe, não dei direção Ainda duvidam da progressão Fiz em não ver a minha evolução Agora ainda piso sem ter pressão Não era suposto eu cumprir a mission Tentaram cortar a minha comission Sangue frio, pronto pra colisão Saudades disparas em um compreciejo Na sola fui buscar na toca dos dois Não sei da pressão, tô focado nos louros Pisa mais cara quanto contas eu escondo Se da seu copo eu fui pra vale o ouro Yang bonita vindo gay Quis mais cheio do berço Abençoado, saio desse Boy, sou blast, olha o meu flex Low key faço news e o salto cresce To out faço jogos não tão prestes To dance my piece post no grand Abelir a suar em vestir nas chaves Há direita agora sobre as jets Há direita agora sobre as shells We all DJ boy Eles querem vencer ou falho não se parou Meus niggas nunca param Dragão macho doce Tu nunca visse dupe sem ser cumprido Então deixa tá quem fala não fala do meu Família bem no crib essa é minha mischa Meus niggas tão winning dessa vision Deus no comando péssima vision Mãe niggas eu juro ai eu desvejo Pega a visão mãe negra Quero mais cashmilling Pega a visão mãe negra Sufoca tua opinion Pega a visão mãe cesta És uma queen brilha Abençoada, acredita Juro já sou winner Isto é reality check Isto na sala da fetch A vossa visão é de vent A nossa visão são connect A nossa visão é ter uma missão E só quem vem a mãe examete O que falam e dizem ser uma emoção É que eu ponho quando eu primo o rec Realidades são o set Tô por vinda do tibete Tô por vinda do meu quarto Eu já tô cansado de fazer maquete Quero ver o moza evoluir As querem ver o tunga com cassete As querem ver se eu fico broke Pra dizer que é bom O gajo só diverte Foco pipa que acham que o dinheiro é só qualquer Há pipa que é rico Mas mentalmente valem zero Há pipa tão broke Não é nada sem objetos Eu não me vendo nem sei Como fazem tudo se nunca tô completo Eles querem ver se eu falho Não se parou Meus niggas nunca param Drago ou macho Tu nunca visse duplo Sim, sem cumprir Então deixa tá quem fala Não fala ruim Família bem no crib Essa é minha missa Meus niggas tão winning dessa veja Deus no comando Parece que uma veja Mãe niggas eu juro ai desveja Pega a visão mãe niggas Quero mais cash mail Pega a visão mãe niggas Se foca tua pena Pega a visão mãe cesta És uma queen brilha Abençoada acredita Juro já sou winner É FALSE HÁ HÁ GRÁPAR